E aí, e aí, sol, 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 pode ser mais um pouco? Boa noite a todos, está convosco agora a Escola de Samba Novo Império da Figueira da Foz, com todo o prazer aceitamos o convite, não vai quem quer para estar aqui na sua festa, então vamos bater nos sambinhas aqui para vocês e tentar não ultrapassar o tempo de corpo, ok? Muito boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, que eu vou No abraço da galera Eu vou Lindo como o povo O som eu sou Pois é, eu vou Lindo como o povo O som eu sou Lindo como a galera Eu vou No abraço da galera Eu vou Lindo como o povo Lindo como o povo O céu é o que vem Eu vou Lindo como o povo O som eu sou Lindo como o povo O som eu sou Lindo como o povo A brava do páscoa O mar O mar O que é É A pera da praia Ao som do piano Por exemplo papel Paísa com o pôr Estrela no céu Música 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 Música